E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e estamos aqui para mais um React. Segundo single já passou muito rápido do primeiro para o segundo. Segundo single da nova era de Katy Perry, a música se chama Lifetimes. Tivemos alguns trechos liberados por aí, eu ouvi um trechinho uma vez só. Não gosto de pegar abuso de trechos antes de ouvir música completa. E tamo aí, Katy Perry, Lifetimes, segundo single do álbum One Four Three. E aí, confesso para vocês, quando eu fiz o React de Woman's World, sabe aquela euforia de fã? Eu acho que a Katy tinha o prato cheio aqui, ó, para um dos maiores comebacks da história. As coisas não estão caminhando para esse lado e eu queria muito amar Woman's World e hoje eu posso dizer para vocês que eu gosto muito do clipe e a música realmente não funcionou para mim a longo prazo. Mas estou indo com muita esperança para o segundo single Lifetimes. Simples assim e já está chegando com clipe. Aparentemente é um clipe mais clean. Vamos ver o que ela trouxe aqui. Enquanto eu entro no YouTube aqui para pôr o clipe, você já vai descendo aí embaixo, ó, e deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. Deixa o hype nesse vídeo também para ver se a gente consegue botar um React da Katy Perry na lista dos vídeos mais hypados do YouTube. Isso é uma ferramenta para canais menores no YouTube e o meu canal participa disso. Então mete o hype aí, dá para você dar até três vezes, só tirar o like, pôr de novo, tirar o like, pôr de novo. Enfim. E aí você compartilha esse vídeo com o povo também, pede para dar o hype. E o que mais? Se inscreve no canal, ativa o sininho onde eu falei. E se você quiser conferir essa e outras reações sem corte, você pode se tornar um apoiador. Lá no Apoia-se, apenas R$8,00 por mês, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais também e playlists do canal, para você seguir tudo e ter a experiência completa, né, meus amores, que a gente oferece também. Sem mais, vamos ouvir Lifetimes de Katy Perry. Aqui o YouTube já sabe que eu vou assistir, já está aqui na tela para mim. Olha, já começamos com o Merchan. Bom, a estética está clean para começar. O que é isso? É aeroporto? Espera de aeroporto? Não. Clássico, clássico. Esse trechinho eu escutei. Nossa, já começa o refrão. Gostei do instrumental dos versos. Gostei do instrumental dos versos. Gostei do instrumental dos versos. Ok, ok. Lifetimes. E um, e dois, e três, e dez. Não vai ter um segundo verso? i love you for, i love you for life. Êêêê Ok Vamos lá Ok Eu gostei muito da Da direção do vídeo Achei bem, bem, bem legal Vamos lá, vamos lá Vamos conversar com maturidade Carecast já estão todos adultos A gente tem prós e contras aqui Então a gente vai hablar com toda a sinceridade do mundo Ok? Primeiro, já vamos tirar o band-aid Vamos arrancar o band-aid dizendo que Lifetimes, assim, muito superior a Women's World Muito mais chances de acontecer de alguma forma Seja lá qual for Hoje em dia é sempre um tiro no escuro Qualquer single é um tiro no escuro Mas já é muito melhor É muito menos, assim Tem momentos de Women's World que soa cringe, assim Tipo, que é difícil O primeiro verso dele é muito difícil A internet toda falou Eu falei no meu react, concordo Então, Lifetimes não tem nada disso É uma música que... É uma sonoridade que a gente tá acostumado a ouvir É um Europop bem gostoso Esse tecladão, assim Que é muito clássico, né De música eletrônica É algo que eu esperaria, de repente De uma parceria dela com algum DJ Com Calvin Harris, com alguém assim Gosto Achei o refrão muito imediato Muito antêmico Muito bom pra noite Muito legal mesmo Então, eu acho uma boa música O clipe eu achei uma estética Super clean e sexy Ainda acho que explorando toda a sensualidade E o quão confortável ela tá com a imagem O corpo dela hoje Isso é muito legal Não me importo com o segundo single não Seguir uma estética Uma suposta estética futurista Que ela trouxe no primeiro single Porque... Hoje em dia a gente não vê eras completas Com estéticas muito específicas Em todos os clipes, né É muito difícil E a própria Katy Perry já fez isso antes Por exemplo, em Teenage Dream Onde a maioria dos singles Eram muito, muito temáticos E teatrais e tudo mais Mas o segundo single, Teenage Dream Era super clean a estética, né Então... Não me importo com isso Muito bonito o clipe Bem dirigido Gostoso de assistir Porém, nada muito assim Agora, então assim Tendo dito que gosto da música Gostei da música Achei bacana Achei fácil pros ouvidos Precisamos dizer que Eu, enquanto fã de Katy Perry Eu estava esperando Coisas mais... Criativas e inspiradas Assim, nessa era Sabe? Músicas mais fortes Eu sei que Quando ela veio com coisas Criativas e diferentes Ela foi massacrada Mas também ela teve Um momento dela De coisas criativas e diferentes Onde ela foi exaltada Né? Mas isso não... Né? Quando ela mudou um pouco O povo já massacrou Então acho que ela A impressão que eu tenho É que ela falou assim Eu vou voltar com o básico O fácil E é isso que eu quero fazer Porque assim Essa... Como eu falei Essa é uma música que eu esperava De um... Um single solto Com um DJ Não com um segundo single Do aguardado comeback Da Katy Perry Entenderam? É uma boa música Gosto Gosto Mas acho que Não é... Não me traz o impacto De um novo single Da Katy Perry O vocal da Katy Perry Torna a música Bem Katy É muito presente É uma coisa que eu gostei Bastante também De alguns momentos vocais Do... Da música E aí o outro contra É que eu acho que Faltou um pouco... Um pouquinho mais Pra estrutura da música Eu sou chato da ponte Mas aqui no caso Eu nem digo ponte Eu acho que não precisava De uma ponte Mas pelo menos Um segundo verso Porque ela começa Com refrão E pós refrão Tem sempre essa tática Na indústria Onde os grandes produtores E compositores dizem Se você tem um grande refrão Nas mangas Comece a sua música Com ele E ela fez isso Com Woman's World E Lifetimes É... Concordo É um refrão muito forte Porém eu acho que ela poderia Ter começado com o refrão Encaminhado pra um primeiro verso E não já com o pós refrão A música explode cedo demais Eu senti isso É... Mas não me impede De apreciar e escutar Essa é uma música Que provavelmente vai ficar Na minha cabeça Por muito tempo Eu vou ouvir bastante Mas... Tenho esses pontos A mencionar O que vocês acharam De Lifetimes? Me contem Acho que a letra É simples É o que eu falo assim Tipo é uma música De fácil acesso É uma música pra todo mundo É uma música pra... É... É... Uma música básica Porém básica e boa Né? Como eu falo sempre As pessoas precisam aprender Que existe um... Um abismo enorme Entre o fodão E o horrível Tem muitas nuances aí no meio Sabe? E as pessoas hoje em dia Tendem a ser muito extremo Um ou outro É uma boa música Uma boa música Uma música muito gostosa Né? Analisando pontualmente Como vocês gostam E esperam quando entram Num vídeo de react Eu acho que faltou Um pouco de criatividade E um pouco de... Melhorar a estrutura Da música aí Pra... Ficar mais interessante Menos repetitiva Talvez, tá? Ter um ápice assim Começar com o refrão Verso Pré-refrão Aí refrão E o pós-refrão Explodindo Pra a música Ser mais dinâmica Quero saber se vocês concordam comigo Vocês vão deixar o comentário De vocês aí embaixo E não sai daqui Sem deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E não esquece do hype Que eu falei Que ajuda bastante Vamos tentar encaixar Nosso vídeo ali Porque o nosso react De Woman's World Só não entrou Nos 100 mais hypados Por algum erro Algum bug do YouTube Porque teve hype O suficiente Pra entrar Pra ser até top 20 Então vamos fazer de novo? Vocês me ajudam? Vocês me ajudam? Até porque a música É bem melhor também Então a gente Entrando lá Também ajuda a divulgar a música Penso eu Então é isso gente Obrigado por terem assistido Tô muito curioso pra saber O que vocês estão achando Desse andamento De como tá indo Essa nova era da Katy Perry Eu tô um pouco chateado Com algumas escolhas Algumas coisas Enfim Mas tamo aí Vamos escutar o álbum Curtir do mesmo jeito Mas eu quero muito saber de vocês Tá bom? E é isso No mais obrigado por terem me assistido Quem ouviu até o fim ganha meu beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau